5, 4, 3, 2, 1 Em 1969, a humanidade deu os primeiros passos na superfície lunar. Mas isso não teria acontecido sem um engenheiro que subiu na hierarquia nazista. Ele construiu uma arma mortal e então se tornou um herói americano. O nome dele era Dr. Werner Von Braun. Werner Von Braun nasceu em um ambiente privilegiado. Ele queria ir para a Lua. Entendi, ele próprio queria liderar uma expedição à Lua. Para chegar lá, ele usaria o poder e os recursos do Terceiro Reich, se comprometendo com o regime. Esses foguetes V2 foram incrivelmente úteis como ferramentas de terror. Você não sabia que tinha algo lá até que o chão ao seu redor explodisse. Essas eram as super-armas de que Goebbels se vangloriava em sua campanha, que iriam mudar o rumo da guerra. Milhares morreram devido ao foguete de Von Braun. No entanto, de alguma forma, ele conseguiu escapar da justiça e realizar seu maior sonho. Acho isso uma completa besteira. A diferença entre poder negar isso e admitir determinaria se você ia sentar no banco dos réus em Nuremberg ou não. Von Braun era uma das pessoas mais famosas do mundo em 1960. Ele era visto como um herói do espaço. Graças à ajuda do regime nazista e ao apoio secreto do governo dos Estados Unidos, um dos engenheiros mais notórios de Hitler ajudou na maior conquista da humanidade. Os engenheiros eram o coração do Terceiro Reich. Forjando armas avançadas. Alimentando a máquina de guerra nazista. E motivando as massas. Eles executaram os maiores horrores da história. E no entanto, para alguns, o verdadeiro papel deles permaneceria oculto por décadas. Quatro anos após o início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha recuou pela primeira vez. Os britânicos recuperaram o norte da África. Os soldados alemães estavam se rendendo em massa às forças soviéticas. A Alemanha conseguiu abrir o caminho através do continente, levando tudo o que eles viam. Em 1943, as coisas tinham mudado. A União Soviética tinha sobrevivido. E começava a reagir. A Itália tinha caído ou se preparava para cair. Os alemães tiveram que lutar por si mesmos. Hitler precisava desesperadamente mudar a iniciativa. E ele recorreu a um novo tipo de arma, que ele não entendia por completo. Duas décadas antes, os foguetes que podiam voar para o espaço existiam apenas no campo da ficção científica. Havia filmes de ficção científica sobre viagens espaciais. Então, era um tema de interesse considerável para o público, especialmente no final dos anos 1920. Esses filmes são uma cápsula do tempo de momentos da história alemã, nos anos 1920, quando as coisas pareciam ótimas. As coisas pareciam muito positivas para a Alemanha. Aristocratas excêntricos brincaram com a tecnologia, criando uma moda passageira para carros e aviões com fogos de artifício grandes na traseira dos veículos. As classes média e alta da Alemanha estavam interessadas nas corridas de automóveis, nas corridas aéreas, nas possibilidades das novas tecnologias. Então, sem dúvidas, foi uma era de tentar ultrapassar os limites, ir mais rápido e ir mais longe. Entre os que foram inspirados pela construção de foguetes, estava o filho primogênito da nobre família Von Braun. Werner Von Braun veio de uma família aristocrática alemã, com interesses científicos. Tudo começou quando ele era um adolescente, fascinado pelo espaço sideral. Esse Von, no nome dele, denota a nobreza. Ele era rico. E o pai dele era ministro da República de Weimar. Ele sempre teve tudo desde criança. No aniversário de 13 anos de Werner, a mãe deu a ele um telescópio para que ele pudesse ver o céu de seu quarto. Mas observar as estrelas não era o suficiente para o jovem Von Braun. A história diz que ele prendeu vários fogos de artifício em um carrinho. que ele lançou na rua Tiergartenstreich, em Berlim, em uma área nobre. E ele bateu em uma loja que vendia frutas, o que fez uma bagunça. E o pai dele teve que ir até lá e tirar o filho da confusão e pagar ao vendedor pelos danos que causou. O status aristocrático de Von Braun ajudou a sair de uma situação difícil. Mais velho, ele ainda dependeria do status para se salvar. A família não entendeu, é óbvio. Aqueles experimentos malucos, nem o entusiasmo dele por voos espaciais e foguetes. Era muito estranho que um membro da aristocracia prussiana se interessasse por esse tipo de coisa. O incidente do vendedor de frutas foi a primeira vez que pessoas ficaram feridas como resultado dos experimentos de Von Braun. A década de 1920 permitiu que a Alemanha imaginasse um futuro melhor. Mas na década de 1930, o otimismo se transformou em depressão. E o cenário estava montado para o renascimento do foguete de Von Braun. Em uma manhã de verão de 1932, dois homens atravessaram uma densa floresta de carro. A jornada deles foi mantida em sigilo. A Alemanha foi proibida de desenvolver armas. Foi um dos termos do tratado que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Mas em um local secreto 30 quilômetros ao sul de Berlim, o governo abriu um gabinete de investigação. Eles o chamaram de Kummersdorf. Os dois homens eram membros de um clube amador de foguetes em Berlim. Eles vieram a convite do exército para mostrar o potencial da tecnologia. O líder do grupo era Rudolf Nabal, ex-piloto e engenheiro. Ele tinha história com os militares. O exército ficou desiludido com Rudolf Nabal, porque ele era meio vigarista. Ele já tinha se queimado uma vez, porque em 1930 ele recebeu em segredo 5 mil marcos para terminar o foguete que ele afirmava que seria desenvolvido e nunca foi lançado. Essa foi a última chance para Nabal provar que era confiável. O que aconteceu é que uma solda no foguete explodiu e ele acabou voando para o lado. Embora a reputação de Nabal não estivesse boa, os generais demonstraram grande interesse no assistente dele, Werner von Braun, de 20 anos. O sonho de infância de von Braun se transformou em uma obsessão. E ele ficou obcecado em construir um foguete capaz de alcançar o espaço. Ele deu os primeiros passos na Universidade de Berlim. Mas estava claro que uma revolução na engenharia de foguetes seria necessária para ter sucesso. Foi o exército que ofereceu a von Braun a oportunidade de fazer o que rolou. Rudolf Nabal não conseguiu fazer. Werner von Braun se transformou em uma nova revolução. Werner von Braun se transformou em uma nova revolução. Se a engenharia de foguetes funcionasse, acho que eles poderiam ver as possibilidades disso. E as pessoas como von Braun eram como estudantes entusiasmados. Com os recursos do exército, von Braun projetou e construiu motores de foguetes de um tipo nunca visto antes. O primeiro foguete que ele lançou foi chamado de A-2. O A-2, que tinha aproximadamente o tamanho de uma pessoa e cerca de 300 quilos de empujo, subiu alguns quilômetros. E parecia que ele era um bom primeiro passo para que os foguetes de combustível líquido se tornassem uma arma útil no futuro. Apesar desses sinais encorajadores, o programa de foguetes teve problemas financeiros desde o início. Essa era só uma pequena parte dos planos do exército secreto alemão. E o orçamento era limitado demais para corresponder às maiores ambições de von Braun. Mas eventos na Alemanha estavam prestes a intervir nisso. Hitler, líder do movimento nacional alemão, é nomeado chanceler da Alemanha. E Berlim enlouquece para comemorar sua vitória. No ano seguinte, o novo chanceler da Alemanha prometeu reconstruir a Alemanha. Quando Hitler chegou ao poder, ele tinha uma certa imagem do que a Alemanha deveria ter em mente. Precisamente o papel superior do Reich alemão dentro da Europa. Talvez da esfera global. Hitler desafiou o tratado que acorrentou a Alemanha. Ele anunciou publicamente a criação de uma nova força aérea alemã, a Luftwaffe. Ele também investiu centenas de milhões de Reichsmarks na reconstrução do restante das forças armadas. Von Braun simpatizava com a ideia de financiamento militar de Hitler. Foi bom para o pequeno programa de foguetes, a margem do exército, que podia se transformar em algo maior. Mas o programa de foguetes estava prestes a receber um tapinha de boas-vindas de uma fonte improvável. Ele é convidado a uma reunião com os líderes da Força Aérea Alemã. E eles também estão explorando foguetes e ficam muito interessados na pesquisa dele. Sabe, eles queriam participar. A Força Aérea Alemã ofereceu um financiamento de 5 milhões de Reichsmarks. Von Braun relatou a reunião ao comandante do exército. O general Becker disse, não podemos deixar essa nova Força Aérea Alemã passar na nossa frente. Eu vou investir 6 milhões de marcos na nova estação. Então, de repente, eles tinham 11 milhões de marcos para construir uma estação de testes de foguetes totalmente nova, diferente de tudo que existia no mundo. Com Hitler como seu ditador cada vez mais poderoso, o mundo estava voltado para a Alemanha, de um jeito que não era visto desde os Jogos Olímpicos de 1936. E durante todo esse tempo, o programa de foguetes continuou completamente secreto. Mas Von Braun estava prestes a apreender toda a escala do desafio que ele tinha pela frente. A liderança do exército ficou muito entusiasmada com a ideia de que o míssil balístico seria uma arma surpresa que mudaria o rumo de uma guerra. Mas era um grande salto passar de algumas centenas de quilos de empuxo para milhares de toneladas de empuxo. Para projetar, construir e testar um foguete nessa escala, o programa precisava de um local maior, onde os foguetes pudessem ser disparados por centenas de quilômetros. Ele conversou com a mãe e a mãe disse, Por que você não vai dar uma olhada em Pinamundi? Seu avô caçava patos lá. Então Von Braun foi para Pinamundi e se apaixonou por aquele lugar. Pouco da antiga instalação sobrevive hoje. A estação de energia fornecia energia elétrica para toda a ala de armamentos de Pinamundi. Essa ideia militar sempre esteve presente. Vamos vencer uma guerra através de uma revolução tecnológica. O ministro do armamento, Speer, disse que a qualidade vence a quantidade. E essa foi a ideia desde o início. Mas a central elétrica era só uma pequena parte das instalações de Pinamundi. Também havia uma fábrica de liquefação de oxigênio. Alojamentos para oficiais. Além de um prédio de montagem de foguetes e estações de testes. Foi a única instalação deste tamanho em qualquer lugar do mundo. Pinamundi tinha em seu auge 25 quilômetros quadrados de largura. e mais de 900 edifícios e até 12 mil pessoas trabalhavam aqui ao mesmo tempo. Para Von Braun e a equipe alemã, Pinamundi se tornou uma utopia de engenharia. Onde eles viviam isolados, onde eles tinham muitos recursos. E antes da guerra, eles podiam se imaginar como pioneiros espaciais em vez de engenheiros militares. O alto comando concedeu a Von Braun tudo o que ele precisava para impulsionar o desenvolvimento do foguete. Mas isso significava que ele não podia mais separar seu trabalho da política do poder governante. Disseram a ele que devia se juntar ao partido. Era difícil fazer certas coisas se você não fosse membro do partido. Se você dissesse não ou não fosse membro do partido, seria visto com maus olhos. Em 1937, Von Braun se tornou o membro do partido nazista número 5.738.692. E ele sempre dizia, eu tinha que manter meu emprego, era o que eu tinha que fazer, não era algo que eu gostaria ou fizesse. Com o passar do tempo, eu acho que Von Braun realmente se apegou à ideologia nazista. Ele pensava que os alemães poderiam vencer a guerra. Eu acho que ele não estava particularmente interessado em política. O principal interesse na vida dele eram os foguetes e a carreira de Werner Von Braun. Mas quando Von Braun se juntou ao partido, o trabalho em Pina Mundi não ia bem. Eles concluíram que precisavam de um motor de 25 toneladas métricas de empuxo. Bom, isso foi um aumento de quanto? 100%? Eles tiveram que desenvolver um motor que não fosse explodir sozinho, o que foi um grande problema nos primeiros anos. E quando começaram a desenvolver esses motores de foguetes grandes, muitas vezes eles se autodestruíram na estação de testes. Por quase mil anos, o foguete foi um conceito simples. Uma substância inflamável, não muito diferente de uma arma de fogo, foi compactada em um tubo. Quando era acesa, a energia expelida pela extremidade aberta criava empuxo, lançando o foguete no ar. Mas para fazer um foguete suficientemente poderoso para viajar distâncias maiores e chegar ao espaço, Von Braun precisava aproveitar o potencial dos combustíveis liquefeitos, que contém mais energia para sua massa. Então você tem essas câmaras separadas, onde estão o combustível e o oxigênio líquido, e eles precisam ser misturados exatamente no ritmo correto. Uma bomba turbomecânica controla a mistura de propelentes e pressuriza eles na câmara de combustão. Se não for bem feito, acabará em desastre. Tudo isso tem que acontecer enquanto o veículo voa a milhares de quilômetros por hora sobre uma nuvem de chamas, e enquanto carrega uma ogiva de uma tonelada no nariz do foguete. Os fracassos do A-4 deixaram o projeto Pinamundi desesperado por dinheiro. Mas agora a Alemanha tinha uma preocupação mais imediata. Precisam de dinheiro para tanques, precisam de dinheiro para armas pequenas, precisam de dinheiro para munições. Então tudo isso acabava competindo com os foguetes. Apenas o comandante-chefe da Alemanha tinha autoridade para conceder mais fundos para o programa de foguetes. Mas até então, Adolf Hitler tinha demonstrado pouco interesse no projeto. A primeira vez que Hitler conheceu o programa de foguetes pessoalmente foi em uma visita a Kumasdorf em 1939. Hitler era conhecido por ser fascinado pelo funcionamento interno de seus tanques e aeronaves. Essa era a oportunidade de von Braun para despertar o interesse do Führer no foguete. Agora Hitler era visto como um homem incrivelmente grandioso na Alemanha, então tenho certeza de que von Braun foi levado, e acho que ele disse isso em algum lugar, levado pelo carisma de Hitler e por sua reputação de grande líder. Von Braun demonstrou o poder dos motores de foguete que ele criou, fazendo lançamentos dentro de câmaras de concreto. Havia muito barulho e muito calor, e eles estavam tentando deixar Hitler muito animado com os foguetes. Mas não funcionou. Enquanto a maioria ficou impressionada com o espetáculo, Hitler permaneceu impassível. Hitler gostava de inovações, ele gostava de se atualizar com novos tanques, aviões, armas e tudo mais. Mas ele foi uma espécie de produto da Primeira Guerra Mundial. Ele olhou as armas convencionais. É, é disso que eu gosto. Ele poderia se identificar com elas, ele conhecia. Mas engenharia de foguetes para ele parecia complicada demais. O plano para animar Hitler com os foguetes fracassou. O programa teria que continuar sem financiamento extra. Von Braun teria que esperar mais dois anos por uma oportunidade de vender sua ideia. Em agosto de 1941, a guerra de Hitler estava indo bem. Ele manteve a Grã-Bretanha trancada em seu lado do canal. E as forças alemãs marchavam rapidamente em direção a Moscou. Para a equipe de Von Braun, isso representava uma oportunidade. Aparentemente, Hitler estava no auge do sucesso da invasão da União Soviética. E o exército queria fazer uma nova apresentação do míssil e disse, depois de vencer a batalha pela União Soviética, você tem que voltar a atacar a Grã-Bretanha e talvez no futuro os Estados Unidos entrem na guerra. Por isso, precisamos destas armas para mudar o rumo da guerra. Von Braun foi enviado para o quartel-general do exército no leste. Lá, ele se encontrou com o Führer pela segunda vez e explicou como o foguete poderia ajudá-los a vencer a guerra. Desta vez, Hitler foi convencido. Hitler disse que alguns foguetes não farão grande diferença. O que precisamos são centenas de milhares deles. Precisamos de um grande número se quisermos tirar a Grã-Bretanha da guerra e mudar o curso da guerra no Ocidente. A reunião de 1941 ajudou efetivamente a continuar o desenvolvimento do foguete. Mas a pergunta era, você vai mesmo demonstrar que essa coisa funciona? Agora que contava com o apoio do alto comando, Pinamund recebeu o financiamento necessário para desenvolver o foguete A-4. Um ano depois dessa reunião, a equipe se preparou para testar quatro versões do A-4. A primeira explodiu na estação de testes. As duas seguintes ficaram fora de controle depois de serem lançadas. Tudo dependia da quarta. No dia 3 de outubro de 1942, por volta das quatro da tarde, finalmente conseguiram lançar o A-4. E funcionou. Não no limite do espaço, mas próximo de 80 ou 90 quilômetros de altitude. Aos 30 anos de idade, Werner von Braun finalmente realizou o seu sonho de infância. Ele construiu um foguete que poderia aproveitar a energia do combustível líquido e se impulsionar até o limite do espaço. O comandante dele disse, na tarde de hoje, a nave espacial nasceu. Para Adolf Hitler, o avanço não poderia vir em melhor hora. Ele contava com o foguete para ajudar a mudar o rumo da guerra. Mas ele não conseguiria trazer a vitória para os alemães. Após a guerra, Von Braun permaneceu uma figura controversa pelo resto da vida. Mesmo quando ingressou na NASA, ele não conseguia fugir de seu passado nazista. E para alguns, ele se tornou um personagem de paródias. Como a obra-prima de Kubrick, nesse filme, a representação de Von Braun, o Dr. Strangelove, tem que morder o próprio punho para se impedir de fazer a saudação nazista e chamar o presidente dos Estados Unidos, Jim Einfuhrer. Mas mesmo nos anos 1960, o público ainda não sabia o preço que foi pago pela Revolução dos Foguetes. Werner Von Braun tinha um segredo sobre seu tempo no Terceiro Reich. Um segredo que poderia ter colocado em risco sua nova vida nos Estados Unidos. Quando Von Braun e seus colegas alemães, engenheiros de foguetes, chegaram aos Estados Unidos, houve uma espécie de decisão coletiva de nunca falar sobre o lado sombrio das experiências deles na Alemanha. Ao longo de sua carreira americana, Von Braun basicamente conseguiu não falar sobre isso ou falar sobre isso de uma forma muito superficial, porque ele sabia que era espinhoso, ele sabia que era perigoso. A verdadeira história começa dez meses após o primeiro lançamento bem-sucedido do A4. Von Braun estava em seus aposentos em Pinamund quando os alarmes começaram a soar. A Força Aérea Britânica percebeu o que estava acontecendo aqui em Pinamund e tiraram fotos aéreas de Pinamund em 1943. Os espiões britânicos receberam informações de engenheiros indiscretos próximos do programa de foguetes. Os relatórios foram inicialmente rejeitados como propaganda, mas o reconhecimento aéreo confirmou o alvo deles. E por fim, eles bombardearam Pinamund em agosto de 1943. Foi um grande ataque aéreo a Pinamund para matar os principais engenheiros e cientistas enquanto eles dormiam. Von Braun sobreviveu ao ataque. Mas com a localização exposta, todo o programa de foguetes foi movido 320 quilômetros para o interior, para uma série de túneis. O que aconteceu lá dentro foi mantido em segredo por décadas. Von Braun sabia que, se a verdade fosse revelada, sua vida na América chegaria ao fim. A doutora Luisa Roseroy revela o que aconteceu aqui e o que Von Braun realmente viu. Esse túnel, em particular, é um dos dois túneis principais que teriam passado do sul ao norte através desta montanha. Ele teria encontrado centenas, se não milhares de prisioneiros trabalhando em conjunto nas partes mais inacessíveis desse túnel. Ele teria visto que estavam vestidos com os clássicos uniformes de prisioneiros de linho listrado. Ele teria visto que não estavam bem alimentados. A maioria dos prisioneiros que foram vistos por Von Braun não viam a luz do dia por semanas a fio. Quando tinham permissão para descansar, eles dormiam em sessões do túnel, em beliches de quatro andares. Essa é uma das quatro câmaras dormitório. havia cerca de mil e trezentas pessoas descansando aqui. Além disso, como eles ainda estavam expandindo os túneis e como trabalhar aqui levantava poeira, muitos prisioneiros desenvolveram doenças pulmonares muito rápido. E muitas pessoas morreram, inclusive enquanto parecia que descansavam e elas nem eram retiradas daqui. Então, isso significa que havia cadáveres apodrecendo no chão e embaixo dos beliches. Embora Von Braun tenha reconhecido mais tarde que as condições em Mittelwerk eram precárias, ele jurou que não sabia nada sobre o sofrimento dos prisioneiros. Mas relatos de testemunhas oculares sugerem que isso era mentira. Von Braun não apenas teria visto os horrores daqui, como também teria participado deles. Há histórias de que ele batia em prisioneiros. uma delas eu acho que é verdadeira. Um sobrevivente francês contou a história de que estava dentro da cauda do foguete trabalhando em construção e ele estava em pé em um dos servomotores para as superfícies de controle quando ele estava fazendo isso. E ele sentiu um puxão na perna e ele foi puxado para baixo e, sabe, ele caiu. E parado na frente dele estava um jovem muito bem vestido que diz, sabe, você não deveria fazer isso e bate no osso dele algumas vezes. se essas provas de que Von Braun espancava prisioneiros tivessem surgido antes, a carreira dele na América estaria em perigo. Mas seria possível que essas alegadas ações tenham sido necessárias para salvar a vida dele? Em março de 1944, ele estava dentro de uma cela da Gestapo. Von Braun foi preso depois de aparentemente negar as chances da Alemanha de vencer a guerra. Ele disse em uma conversa privada, mas era tudo do que os nazistas precisavam. Von Braun foi preso sob acusação de traição. Disseram que se ele fosse considerado culpado, ele seria executado. Mas depois de dez dias na prisão, ele recebeu um adiamento. O engenheiro de confiança de Hitler, Albert Speer, conseguiu convencer Hitler de que sem Von Braun, o programa de foguetes seria um fracasso. Apesar da sorte da fuga, as coisas mudaram. Von Braun agora tinha um alvo nas costas. Von Braun era loiro, bonito, um alemão bem-nascido, sabe? Ele atravessou o terceiro Reich sem nunca ter tido um motivo real para temer por sua segurança pessoal. Foi depois da prisão que ele soube na pele como era perigoso estar do lado errado do alto comando nazista. Desse ponto em diante, seria vantajoso para Von Braun garantir que ninguém questionasse sua lealdade da Alemanha nazista. No entanto, há uma prova que liga Von Braun diretamente aos piores crimes do terceiro Reich. essa aqui basicamente é a prova mais incriminatória que nós temos sobre Werner Von Braun. Ele escreveu essa carta em 15 de agosto de 1944 e assinou. A carta é referente a uma viagem que Von Braun fez ao campo de concentração de Buchenwald. Então ele escreveu sim, eu dirigi até Buchenwald e selecionei alguns prisioneiros apropriados para trabalhar no Mittelwerk. Não só sabemos que ele visitou esse local mais de 20 vezes, mas com esta carta também temos prova, sabe? De que ele pessoalmente ia a um campo de concentração. Via como era esse campo e selecionava prisioneiros. acho que muitos deles eram completos entusiastas do Terceiro Reich por quaisquer motivos. Havia muitos motivos para apoiar Hitler, assim como havia muitos motivos para apoiar qualquer figura política. E nem todos têm o mesmo motivo para isso. E esses caras foram envolvidos nisso. Seis meses após a libertação de Von Braun da prisão, o bombardeio de foguetes em Londres e Antoherpia começa. E o A-4 ganhou uma nova designação não oficial. V-2. Esses foguetes V-2 foram incrivelmente úteis como ferramentas de terror. Um dos aspectos mais assustadores aqui é que você nunca sabia quando aconteceria. Ele viajava a 1.200 km por hora até a hora de atingir algo. Você não tinha ideia de que tinha algo lá até que o chão ao seu redor explodisse. quase 1.400 foguetes caíram sobre Londres. Em Mittelwerk, mais de 20 mil pessoas morreram construindo o V-2. o que aconteceu com Van Brom foi que ele não era um entusiasta do nazismo no sentido de acreditar na ideologia, mas gradualmente ele foi cooptado pelo terceiro Reich como tantas outras pessoas, em parte porque ele foi criado em um ambiente conservador, a família nacionalista. e os nazistas costumavam se apresentar como a nova versão moderna dos velhos valores conservadores, família, terra e também a grandeza nacional militar. Mas o V-2 não proporcionou a vitória dos nazistas. À medida que o terceiro Reich desmoronava, parecia que o sonho de Von Braun de ter naves espaciais estava se esvaindo. Porém, ele estava prestes a receber uma segunda chance de outra nação interessada em foguetes. Dois dias após Hitler se matar, Von Braun e seus colegas se renderam a um pelotão americano. Eles acabaram em Huntsville, Alabama. Dr. Stephen Waring pesquisa como os alemães mudaram a cidade. Von Braun é visto como uma espécie de cavaleiro de armadura brilhante de Huntsville. O governo trouxe Von Braun e seus colegas para os Estados Unidos com a condição de que continuassem a desenvolver o foguete. Os militares americanos estavam preocupados em ficar para trás em relação à União Soviética e uma forma de sair na frente seria trazer especialistas alemães em construção de foguetes para os Estados Unidos. e os Estados Unidos estavam se preparando para a sua próxima batalha, uma luta pelo domínio global contra a União Soviética. Agora, com o financiamento americano, Von Braun começou a desenhar foguetes grandes o suficiente para atravessar continentes transportando ogivas nucleares. Mas a Guerra Fria trouxe outra oportunidade inesperada para Von Braun. Afinal, os novos e grandes foguetes dos Estados Unidos poderiam realizar o sonho de infância de Von Braun. Não existia programa espacial nos Estados Unidos, então ele tentava vender a ideia aos militares, ele estava tentando vender a liderança, mas numa sociedade democrática é preciso vender ao público. Von Braun usou seu charme característico para vender sua ideia de voo espacial ao povo americano. Ele fez isso trabalhando com a mídia, primeiro com a revista Collier e então com a Disney. A campanha de Von Braun ajudou a convencer os Estados Unidos a abrir uma segunda frente na Guerra Fria. Começava a corrida à Lua, a democracia ocidental versus o comunismo oriental. Nós decidimos ir à Lua nesta década e fazer outras coisas, não porque sejam fáceis, mas porque são difíceis. Os Estados Unidos aprovaram a criação da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço. Para levar um homem à Lua, eles construíram o poderoso Saturno 5. Foi o maior foguete que o mundo já viu. Cinco, quatro, três, dois, um, zero. Todos os motores funcionando. É um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Os tripulantes da Apolo 11 se tornaram celebridades globais. Mas em Huntsville, Von Braun era o herói local. Houve uma comemoração na comunidade aqui no centro da cidade e em um momento de espontaneidade fabricada, Von Braun foi levantado nos ombros de alguns homens mais jovens, foi carregado pela multidão e então fez um breve discurso. É extraordinária a rapidez com que a imagem de Von Braun mudou após a guerra. Quando ele está nos Estados Unidos, ele começa a se tornar uma figura pública. ele apareceu em programas de TV infantis como o querido Tio Werner. Bom, o Tio Werner era membro da SS. O Tio Werner fazia foguetes que matavam pessoas. Werner Von Braun passou quase metade de sua vida vivendo como cidadão americano e se tornou um herói americano. Isso foi possível graças a pessoas que o ajudaram a criar um passado mais palatável e tomaram a decisão de deixar algumas histórias bem escondidas. Sabe, a questão é se deveríamos ter recrutado ele ou não. Já me fizeram essa pergunta muitas vezes. seria muito difícil de imaginar se a gente não recrutasse ele porque caso contrário os soviéticos ou outros teriam recrutado. É claro que ele escapou dessa sem sofrer as consequências e o conhecimento que estava realmente disponível ao público em geral era tão pouco que ele nunca teve que, sabe, demonstrar qualquer preocupação nem teve que pagar qualquer preço por isso. De todos os engenheiros de Hitler nenhum se livrou com tanta eficiência da bagagem do seu passado nazista nem completou sua ambição pessoal tão bem. A man whose allegiance is ruled by expedience Call him a Nazi He won't even frown A Nazi schmatze Says Werner von Braun Don't say that he's hypocritical Say rather that he's apolitical Once the rockets are up Who cares where they come down That's not my department Says Werner von Braun You two may be a big hero Once you've learned to count backwards to zero In German or English I know how to count down And I'm learning Chinese Says Werner von Braun Cause he's A Legenda por Sônia Ruberti